Estamos recebendo aqui nos estúdios da noventa e oito o Valdir Barbosa já o novo velho novo novo velho diretor de comunicação do Cruzeiro. Ô Valdir prazer te receber aqui rapaz cê tava meio sumindo o que que acontece? Prazer é meu Alberto. Ó depois que eu saí do Cruzeiro eu fui pro Curitiba né? Fiquei um ano e um mês aproximadamente aí resolvi dar uma descansada porque o futebol ele é massacrante né? Tanto na área do jornalismo que cansa você não tem feriado não tem sábado não tem domingo e eu estive na Rádio Itachai dezessete anos e meio e e paralelamente seis ou sete anos na TV Bandeirantes né? Sim. No na no Minas Esportes e depois fui pro Cruzeiro mas quase dezoito anos completos. Então foram trinta e cinco anos de futebol ininterruptos e com poucas férias. Eu tirei aí umas seis, sete férias foram muitas. Eu tava cansado, muito cansado. Aí resolvi cuidar um pouquinho da minha saúde. É eu comprei uma fazendinha pequenininha ali em pra. Uns duzentos hectares. Não, não, não dá não, dá cinquenta e cinco hectares, é coisa só pra eu botar uma cem cabecinha de bezerra lá e ficar vendo de cima elas passear. Faz bem, faz bem. Churrasco. Faz bem, opa, aí é bom. Mas mas depois que cê voltou, cê passou pelo Curitiba, cê diretor de futebol lá, né? Isso, isso. Que que não virou? Que 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 aconteceu? Não, não virou pelo seguinte, é. Tinha, né? Dinheiro? É, falta de dinheiro, a forma de administração do clube, um que eu acho, achava assim um pouco equivocada, uma cidade espetacular, né? Uma cidade fantástica, Curitiba. O clube tem uma estrutura muito boa, mas eu mesmo falei com o presidente uma vez, presidente, Curitiba a continuar assim, ele vai cair pra segunda divisão. Logo quando ele estava saindo, vai cair, não vai suportar, não tem jeito. Era uma administração meio confusa, cê tinha o presidente mais um grupo de quatro pessoas, né? Então, na verdade, era um conselho gestor de cinco pessoas e cê não sabia quem você obedecia. Você obedecia o presidente, um tomava raiva de você. Se dois tomassem raiva, cê tava pertinho da rua, né? Porque é só mais um tomar raiva, cê tava fora. E e e e não tinha dinheiro, uma loucura total. A gente conseguiu lá fazer um bom trabalho com o Ney Franco, depois com o São Crena, salvamos o Curitiba e aí começamos no ano seguinte e chegou um ponto que eu falei, ó, não dá mais, eu não tô aguentando. E eu comecei a ter problema de saúde e aí resolvi fazer um acordo, eu presidente, me manda embora, porque aqui no Cruzeiro com o Giovana não quiser me mandar embora, né? Perdi quarenta por cento e dezoito anos. Ah, cê teve que pedir pra sair. Pedir, pedir pra sair. Mas foi bom, tá tudo bem, tá tudo a vida. É, mas mas depois desses, 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 mais dessas mais de três décadas servindo ao futebol, você foi descansar e no e e durante. E ver futebol o dia inteiro. Pois é, e durante o seu descanso. Hum. É, vendo suas trinta mil cabeças de 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 gado lá embaixo e tal, aí o telefone toca, quem te ligou te convidando? Ó, na verdade, a pessoa que fez o o meu campo e e me ligou me convidando foi o Marconi. Sim. Né? Me perguntou, olha, a diretoria do Cruzeiro eh esteve reunido aqui, eles querem contratar um diretor de comunicação, o seu nome é o mais forte e o presidente quer conversar com você. Cê tava disputando a vaga com quem, cê sabe? Não, eu não sei, eu não assim, eles devem ter falado vários nomes, não me disseram, né? É, é pra, é pra, um plano B, né? Se eu não aceitasse, não sei que qual seria o segundo, a segunda opção, no mínimo não me disseram. Aí eu falei, não, conversar, a gente conversa e estive com o presidente e conversamos rapidinho, foi questão de quinze minutos, ele tava muito interessado e disposto, aí acertamos. Ô, Valdir, eu, a minha última aqui pra não virar o escova da entrevista. Hum. É, cê tem noção da sua volta e de tudo que cê vai enfrentar no na pior crise institucional da história do clube e no isso não tá saindo da minha cabeça, o Granata esteve aqui, aqui no mesmo microfone, ele disse que é a pior crise institucional da história do cruzeiro, cê cê concorda com ele? Olha, desde que eu conheço o cruzeiro institucional, eu acredito que sim, eu não vi outra pior que essa, eu já vi crises financeiras no cruzeiro, terríveis, né? É, por exemplo, o, 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 o Felício Brandi, logo, o final dele não foi muito legal, aí assumiu o furlete, aí foi um desastre, porque quando os dois estavam juntos, era uma dupla sensacional, né? Eh, pô, eles construíram em setenta e dois a toca da raposa, quer dizer, ninguém pensava em ter um CT igual o cruzeiro tinha, montou-se aquela super equipe que ganhou do Santos de seis a dois, foi campeã da Copa do Brasil, que se transformou em campeonato brasileiro depois como título, e aí naquele momento, eh, isso foi mil novecentos e oitenta e cinco, oitenta e seis com, com, com o furlete, eh, o cruzeiro por pouco, em situação financeira foi um desastre, aí entrou Benito Tomás e fez a recuperação do clube e no momento em que ele estava pronto pra começar a colher os frutos que ele plantou, ele teve uma doença muito grave e acabou falecendo, o seu irmão César pegou o cruzeiro, foi campeão da Copa do Brasil, bicampeão da Supercopa e depois de noventa e cinco veio o Ferrela, né? E, mas eu nunca vi assim, uma crise como essa, o cruzeiro apanhou bastante e seus dirigentes também. Ô, ô, Valdir, boa noite, muito legal ter você com a gente aqui no, na Arena noventa e oito, eh, ainda aproveitando um pouco desse assunto, qual que você acha que é o grande desafio, eh, da comunicação do, do cruzeiro nesse momento? É, é lidar com o, o clube internamente, porque a gente tem um clube dividido também, eh, embora a diretoria tenha tido uma grande vitória no, na, na eleição do Conselho Fiscal recentemente, eh, é lidar com, com a comunicação com o torcedor, é ser o mais transparente possível, é blindar pra que isso não afete o, o campo, como o Mano reclamou. Isso. Que, que vinha afetando, qual que você acha que é o grande desafio que você vai encontrar? Ó, a comunicação interna hoje, ela é muito importante, né? Porque se você não tiver uma, uma comunicação interna confiável, bem alinhada, vira um converseiro que ninguém consegue segurar, né? E também você tentar, através da sinceridade, melhorar a imagem do clube perante a imprensa, os torcedores e aguardar as apurações que estão sendo feitas, né? O comitê de apurações já levantou tudo, passou pro Conselho Fiscal e agora tá tudo na mão deles, né? Do Conselho Fiscal pra dizer o que, o que realmente, eles chegaram ou chegaram a uma conclusão, né? Então, é um momento delicado, mas também pra você melhorar o o o a situação interna, é importante que a externa dê um, dê uma tranquilidade, dê um tempo e parece que nesse momento, pelo menos parece, que a coisa deu uma acalmada, né? Então vamos ver, e isso reflete muito positivamente, principalmente na no no futebol, né? Porque por mais que que você queira eh eh trabalhar o treinador, a diretoria, o jogador às vezes fica meio, né? Que apreensivo, é normal, aquilo é uma empresa, o futebol não é um um segmento independente da empresa, ele faz parte de um todo, ele é o coração da empresa, né? Mas ele faz parte como todos nós fazemos. Léo Guamidio. Pode primeiramente, boa noite, prazer. Boa noite, Léo. Conosco aqui no no Arena noventa e oito, eh como você eh destacou, né? Foram longos anos trabalhando dentro do clube, eh você foi chamado pelo pelo Perrella, né? Foi. Pela primeira vez em noventa e cinco, né? Não foi não, ele me chamou em noventa e cinco quando ele assumiu, eu eu acreditava no no presidente, mas não acreditava no clube de futebol e eu tava muito bem profissionalmente como jornalista, como repórter esportivo, né? Aí eu comecei a me preparar também pro segundo convite que eu sabia que ele ia aparecer e no final de noventa e seis ele me chamou e eu assumi em janeiro de noventa e sete, foi o ano da da campeonato das Libertadores, quando eu montei a a assessoria de comunicação. Sim, eh então depois ou até dois mil e quinze no no clube. Dois mil e quinze. Dois mil e quinze no clube, sempre com com gestões que vamos colocar dessa forma, era eram grupos ligados ao ao próprio Zezé Perrella, né? Sim. Você você chega num momento em que hoje ele é o presidente do do conselho deliberativo do clube, tem pelo que a gente tem buscado se informar, tenta apaziguar um pouco a a situação pra pra não deixar ficar ainda mais efervescente. Eu queria saber com relação a essa questão de de transparência que você acha que tem que lidar agora o setor de comunicação do Cruzeiro, principalmente para com o torcedor, mas também para quase com conosco da da imprensa e o que você acha que vai poder mudar com relação a isso? Se o o modus operandi que que vinha sendo feito precisa ser alterado. Olha, nós temos na na no departamento de comunicação pessoas muito competentes, por exemplo, o Bruno Faleiro que trata eh eh do contato direto com os jornalistas, a gente eu pelo menos não tenho assim visto ou tenho ouvido ou tinha ouvido reclamação eh com relação ao trabalho da assessoria de imprensa do Cruzeiro. É claro que às vezes acontece uma coisa aqui, uma coisa ali, mas no geral é um é um bom trabalho que eles prestam e eu chego com um pouco mais de experiência, conhecendo bem o clube internamente, apesar das mudanças que aconteceram, eh o dos contatos que a gente tem, né? Em Belo Horizonte, em Minas, fora dele, a gente faz um network bacana com esse tempo de trabalho, eh em diversos setores do clube, né? E até no Coritiba, inclusive. Então, é a primeira coisa que nós temos que nos conscientizar é o seguinte, aquilo que formos falar tem que ser uma coisa firme e que não tenha volta porque você tem que ganhar credibilidade. Se você passa pra imprensa aquilo que é é é verdade é é claro que algumas coisas não podem ser passadas e não e nem serão passadas não no Cruzeiro por agora não, em qualquer clube, em qualquer instituição você não abre o livro e manda todo mundo ler da primeira última folha, né? Mas existem pontos importantes que interessam diretamente a imprensa, ao torcedor de uma forma geral e eles precisam ser mostrados sim, porque eu digo uma coisa, Léo, é uma opinião que eu tenho, o futebol ele é dividido em três partes iguais e cada um deles tem, cada uma delas tem trinta e três ponto trinta e três por cento. Uma parte é a imprensa, a outra é a torcida e o outro é o clube. Nenhuma das três é mais importante do que as outras duas. Se você fizer um levantamento histórico aqui agora, você nunca vai me dizer um clube, um grande clube no mundo que não tenha torcida, porque se ele não tem torcida, ele não tem mídia. É impossível. Um exemplo, o São Caetano, que chegou a final de campeonato brasileiro, libertadores e tudo mais. Quando tinha um patrocinador nacional, o São Caetano foi só crescendo, crescendo, durou quatro, cinco anos. O dia que lamentavelmente o Serginho morreu, eles não tinham estrutura pra bancar aquilo da forma como deveria, eles não tinham estrutura. Aí o patrocinador falou o quê? E eu vou embora. O patrocinador foi embora, acabou. Não tinha torcida, não tinha mídia forte. Eles tinham um patrocinador muito forte. Montou o time até o dia que agradou pra eles, depois deu errado, eles vazaram, o São Caetano já voltou a ser equipe de antes, que é uma equipe pequena no futebol brasileiro, né? Eh e há quantos anos não passa pela primeira divisão? Então você tem que ter as três partes de uma forma mais ou menos equilibrada. E e é por isso que eu acho que o clube e e as três partes devem se respeitar. Claro que onde há emoção, onde há muita disputa, eh às vezes também tem uns arranca-rabos, né? Mas isso faz parte, desde que seja feita de uma forma mais respeitosa, vocês não são obrigados a concordar com tudo que o clube faz, nós também não somos obrigados a concordar com, às vezes com uma reação da imprensa em determinado momento e também e também da torcida, mas nós temos que ter uma forma eh eh categórica de lidar com aquilo. O não, ele não precisa ser com falta de educação. Você pode dizer um não tranquilamente de forma educada, mesmo que a pessoa não goste, mas você, né? Então eu acho que esse é o principal papel de um um uma assessoria de comunicação de qualquer instituição. O futebol ele é muito milindrosa, porque eh envolve interesses mil e é natural pela força do futebol, pela potência que é o futebol no mundo todo. Então, cê não vai querer trabalhar no 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 segmento desse, achando que tudo é maravilha, né? É maravilha pra quem tá lá fora. Só elogios, né? Só elogios, não, não tem, não tem como. Cê leva um tapa na orelha de vez em quando. Falando, se cê entrou no no numa seara interessante que nós vamos explorar daqui a pouco, antes só um recado aqui, atenção que eu tenho recado da Multiclínicas pra você, o Valdir Barbosa, obviamente, é um dos dos pacientes especiais da Multiclínicas. Sim. Olha aqui, cê tem plano de saúde, mas você não consegue agendar seu atendimento, não tá satisfeito com tempo de espera pro médico do seu plano te atender. Seus problemas acabaram porque na Multiclínicas você conta com várias especialidades médicas, vários tipos de exames, aí tem raio-x, endoscopia digestiva, colonoscopia, ultrassom, eletrocardiograma e muito mais, muito mais, exames pré-operatórios, enfim, lembrando que clínica médica e pediatria, cê não precisa nem agendar, vai direto e a criançada agora nesse tempo seco aí, não espere em hospital não, vai direto pra Multiclínicas que cê vai ter um atendimento rápido, um atendimento humanizado e de quebra ainda vai pagar tudo em doze vezes no cartão. Quer mais? Tudo a preços populares. Na Amazonas quarenta, quarenta e um, Amazonas quarenta, quarenta e um, telefone fixo, três sete oito nove quarenta quarenta e um, WhatsApp nove nove cinco nove zero quatro um sete meia, nove nove cinco nove zero quatro um sete meia, grupo Multiclínicas, cuidar de você, não pode esperar Amazonas quarenta quarenta e um, responsável técnico, o monstro doutor Paulo Bastianeto, oito e vinte e nove, intervalo, a gente volta já e na volta, papo aqui com Valdir Barbosa, você é torcedor do Cruzeiro, perguntas para o Valdir, entre todos que participarem, enviarem perguntas, todos que estão participando desde o início desta edição do Arena, todo mundo concorrendo a um par de ingressos pra Cruzeiro e Atlético Quinta às oito no Mineirão, então não deixe de participar, a gente volta já pra sequência do Arena, até já. Valdir, como é que nessa volta agora, como é que cê encontrou o Cruzeiro? Não tô dizendo só o departamento de comunicação, que é que cê vai comandar, não. Como é que cê encontrou a parte interna do clube? Eh o dia a dia, eh como é que cê tá sentindo o o o clima no clube, jogadores, comissão técnica, as pessoas que trabalham com você ali dentro? Olha, eh com relação ao futebol, propriamente dito, jogadores, comissão técnica, a coisa tem sido assim de uma forma bem 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 tranquila. Eh os salários estão praticamente em dia, né? E a diretoria vem trabalhando, dia praticamente em dia, tava atrasado. É, às vezes paga com certo atraso. Entendi. Mas a coisa tá tá caminhando pra ficar zerada, sabe? Em quanto tempo se acha que fica tudo certo? Ah, eu creio que sei lá, talvez daqui a uns dez dias no máximo haja essa grande possibilidade e os jogadores têm entendido a situação, né? O que você não pode deixar é ficar dois meses, três meses atrasado. Isso não existe, né? Eu vejo lá a correria do presidente do Itaí pra 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 fazer umas negociações e tal, agora vendeu o o Raniel, a parte que cabia ao Cruzeiro, já havia vendido o Murilo pro locomotive. Eh eh e as coisas estão se acertando. Eh a questão do Arrascaeta que que havia uma pendência na justiça foi resolvida hoje com o empresário Juliano Bertolucci, o dinheiro tá liberado, então as coisas vão se encaixando e o mais importante pro clube agora seriam as vitórias nessas nessas decisões que teremos pela frente contra o Atlético e também contra o River Plate, né? Isso nos daria uma condição bem mais tranquila de chegar ao final do ano sem sem muitos problemas ou sem problemas até. Agora eh os jogadores compreendem a situação, eles entendem, eles confiam na diretoria eh não em mim, tô dizendo na diretoria que eles trabalham já há um ano e meio, né? Porque eles deram mostra pra eles que até então podem confiar e a coisa vai indo. O mano deu uma entrevista dizendo que às vezes esse tipo de coisa acaba afetando o futebol. É uma coisa que é uma verdade e prolonga muito tempo, se começa a atrasar salário numa frequência muito grande e isso afeta qualquer empresa, não é só o cruzeiro, o o o clube de futebol não, qualquer empresa, você perde a estabilidade pra trabalhar, porque ainda mais no 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 mundo econômico que nós vivemos hoje no Brasil, de total instabilidade, você não sabe pra onde vai, né? E pra onde é inflação e e outras situações a mais não se aprova a reforma da previdência e isso vai causando instabilidade no no meio empresarial e tudo. É a mesma coisa é no futebol. Então a coisa tá indo bem. Se o cruzeiro passa então por numa dessas dessas decisões, principalmente agora contra o Atlético, olha a normalidade volta com certeza. Ô Valdir, queria voltar um pouco na sua saída lá em 2015, naquele momento acabou, não sei se caindo no seu colo é a melhor palavra, a gestão do futebol do Cruzeiro. Cruzeiro ficou sem ninguém e acabou caindo pra você essa responsabilidade. Você acha que de certa forma aquilo ali te prejudicou dentro do clube, era algo que o momento talvez não fosse o melhor pra você assumir a diretoria de futebol? Hum, prejudicou, você tem razão, é, é, eu saí inclusive porque foi uma coisa que aconteceu de forma abrupta e eu era e não era. Eu nunca fui colocado eh pelo presidente Gilvan como diretor mas também nunca foi tirado nunca foi tirado essa minha essa condição eh eh de diretor e você fica aí que eu te falo a instabilidade pra você trabalhar foi quando pintou um convite do Coritiba que tava lutando pra não ser rebaixado eu já me sentia eu já senti um desgaste muito grande na minha função no Cruzeiro comigo mesmo e por isso eu pedi demissão. É, por isso eu pedi demissão depois de tantos anos e e pra buscar uma alternativa pra onde eu pudesse pelo menos esvaziar um pouco mais minha cabeça, ficar um pouco mais tranquilo, porque realmente me incomodava muito aquela situação. Essa passagem da comunicação pro futebol foi algo que que você planejou, que você se preparou, era algo que você imaginava que fosse acontecer em algum momento? Isso aconteceu de forma eh gradual. Eh quando o o o nós mudamos na a comunicação foi dois mil e sete me parece eu fui pra diretoria de futebol internacional. Eh dois anos, três anos, dois anos, aí eu fui pra gerência de futebol, aí aí eu fiquei dois mil e dez, dois mil e onze, dois mil e doze, dois mil e treze e dois mil e quatorze. Aí foi quando eu como gerente de futebol assumi porque tinha uma cadeira vazia, alguém tinha que sentar naquela cadeira. Então não foi legal a forma como houve essa transformação, né? Era e não era. Fazia e não podia fazer. E eu não aguentei. Eu não eu não consigo mais ficar nessa 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 gangorra aqui eu vou me embora. Tinha uma proposta eu vou me embora e fui. Ô o Valdir ainda dentro desse assunto eh na sua passagem como diretor de futebol eh o Cruzeiro fez a contratação do La Torre, uma contratação muito criticada pela atual gestão do Cruzeiro, pelo Itair, pelo 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 Wagner eh e é uma negociação que sempre deixou o torcedor do Cruzeiro meio encabulado de de entender o que que tinha acontecido ali. Queria que você falasse um pouco a respeito disso e como que você viu as críticas do do próprio Itair com relação a essa negociação? O o Itair o Itair criticou a negociação e não me citou. É claro que eu fui o intermediário dessa dessa negociação porque eu que fui a Uruguai e tudo que foi feito foi aprovado e assinado pelo presidente Gilvan. As mesmas pessoas que participaram da venda do Arrascaeta, advogado, agente, agora recentemente, foram as pessoas que estavam no ato da compra. Então, o que que acontece? Aquilo ali não foi uma compra do 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 da torre, seria uma estupidez, aquilo tinha que ir pra guilhotina, se alguém tivesse feito aquilo, você pagar praticamente o diferença de duzentos mil dólares no lator e o Arrascaeta. Seria uma loucura, isso aí num troço que num eh num jogador que tinha tido uma pequena passagem pela seleção Uruguaia Sub-20 com um outro que já era um jogador profissional que você ia trazer sabendo que daria certo e como deu que se transformou na maior venda do Cruzeiro até agora em todos os tempos, né? Aquilo ali foi uma forma de complementar a compra do Arrascaeta. Envolvia luva, envolvia uma série de coisas e aquele valor que não seria pago no Brasil, como que você vai pagá-lo lá fora? Você tinha que criar uma fórmula pra fazer esse pagamento e criou-se a fórmula de pagar como se fosse uma compra do La Torre. Como o Cruzeiro não pagou, o negócio estourou, aí dessa forma foi pra FIFA e virou dezoito milhões, né? Mas é eu eu recebi muitas críticas e entendo que eu não posso reclamar das críticas porque infelizmente eu eu estava lá nesse dia só que tudo foi aprovado pelo presidente. O presidente queria que o Arrascaeta viesse. Então foi uma coisa mais ou menos casada. E pronto, mesmo que fale assim, mas foi muito dinheiro, foi porque deixou o negócio acumular, foi pagando juros, correção, aí virou essa quantia toda. Mesmo assim, o Arrascaeta deu muito lucro ao Cruzeiro. Leão Comidio. Ô Valdir, eu queria eu queria te perguntar, teria teria uma uma reunião hoje, né? Pra pra conversar a respeito de toda essa essa situação, né? Algum um grupo de de conselheiros tentou fazer com que a atual gestão fosse eh momentaneamente eh excluída da da gestão do conselho do clube, né? Mas um grupo de conselheiros tentou, né? Uma mobilização pra pra tentar eh momentaneamente tirar a atual gestão do clube até que todos os fatos sejam sejam apurados, mas houve foi uma desistência dessa dessa reunião do conselho deliberativo. Queria saber se você teve algum papel nisso, principalmente pensando na questão é dentro de campo, né? E alguns desdobramentos negativos de uma reunião hoje poderia afetar dentro de campo, como o humano vem dizendo que que isso quer queira quer não chega ao grupo de jogadores ou isso não passou por você, você já chegou sabendo que essa reunião não existiria mais e se você acha que realmente foi procedente não ter essa reunião na quase na antivéspera de um de um jogo tão importante de mata-mata e contra o maior rival. Não, o motivo é simples, é, é, é que o o o comitê de apuração entregou, parece-me que é na semana passada, tudo aquilo que eles tiveram, que eles fizeram, que apuraram, pro conselho fiscal que foi eleito há cerca de dez dias, aproximadamente. Então, o conselho fiscal não teria tempo hábil, dois, três dias, você vai demorar uns vinte, treze dias, pra eles fazer uma análise total daquilo que foi entregue, é um caderno assim, né? É, daquilo que foi entregue, aí o conselho fiscal vai dizer, erro aqui, erro ali, parapapá, vai relatar tudo. A partir daquele relato é que se pode marcar uma nova reunião, porque sem isso você não pode fazer nada, o estatuto não dá ao presidente do conselho nenhuma condição de pedir o afastamento do presidente do clube e sua diretoria eleita, porque há aí uma 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 controvérsia, o o o o conselho não pede o afastamento do do Itair, o presidente do clube que tem esse direito. Agora, logicamente, se o presidente sofrer um afastamento, vai um monte de gente com ele, só que não adianta agora você fazer uma reunião, né? Pra pedir o afastamento ou pra pedir a permanência, se não há um documento que comprove ou que avalize o pedido que está sendo feito. Então, a hora que tiver tudo pronto, que o conselho fiscal apurar tudo e der o parecer daquilo que foi apurado e revisto por eles, analisado pelo conselho fiscal, aí sim pode se marcar uma reunião. O presidente Zé Perrella vai marcar a reunião e vai dizer, olha gente, a apuração está aqui, está sendo entregue um caderno pra cada um dos conselheiros, façam avaliação de vocês naquilo que deve ser feito. E nada mais. Bem, ô ô Valdir, você acha que o fato de você ter um vasto conhecimento do clube, ter uma boa relação com todas essas pessoas que que estão lá, é, falam de, de, de um Valdir Barbosa, que é um grande, é, uma grande figura com facilidade pra, pra articular dentro do clube, porque se dá bem com todo mundo, a vasta experiência na comunicação, a, a, uma boa retórica, eloquente, você acha que tudo isso pesa e pesou pra que o clube tomasse a decisão de te trazer, porque no momento de efervescência, de ebulição, como o clube está vivendo, nada melhor que ter uma figura tecnicamente boa pra chegar diante dos microfones, não perder a cabeça, ser tranquilo, expor, mas aí que tá, expor uma situação que efetivamente não é a real diante dos microfones, ou seja, uma figura experiente como você pode passar, falar aos microfones, é, com uma clareza que não é que o clube tá passando, já que vive a maior crise institucional da história. Olha, é, é o que eu te falei, eu acho que realmente a minha experiência, ela pode contribuir muito pra amenizar algumas situações, né? E hoje a comunicação, ela é fundamental em qualquer empresa, é um, é fundamental. Agora, aquilo passa o que é real, o que não é real, é relativo, porque você, nem tudo você vai passar. Independentemente do momento que vive o clube, não, nada, você não pode passar, porque senão, cada um faz uma interpretação daquilo que você passa e de repente vira um vulcão, né? Existem coisas que são de interesse maior, que já são rotineiras e que você deve passar aquilo com sinceridade, tudo. Algumas, você dá uma maquiada, isso é normal, né? Ninguém vai abrir o livro de tudo, é claro que você tem que respeitar o interesse da mídia, o interesse do torcedor, mas tem que haver um equilíbrio, um cuidado no momento como esse. Quando a situação tá clara, tá tranquila, tudo que você fala é bacana, é bonito, né? Às vezes você conta uma coisa que não tenha sido muito legal, o pessoal bate palma. Hoje, qualquer derrapada vira um inferno, né? Porque tá todo mundo preocupado com a situação. Então, eu acho que quando eles buscaram esse profissional, eles pensaram o quê? O cara teve aqui quase dezoito anos, trabalhou nos diversos setores do clube, de futebol, comunicação, fui eu quem montei essa assessoria de comunicação do Cruzeiro, que aliás, foi a primeira assessoria profissional de clubes do Brasil, é, antes não tinha profissional, não tinha. Às vezes tinha um assessor de imprensa, né? E quando, aliás, eu quando eu fui pra ser assessor de imprensa, muita gente achou que eu fosse Seraspone, pra chegar lá e buscar dia cinco o meu salário e só que no dia que eu decidi, eu me desliguei da rádio Itatiaia e passei a dar vinte e quatro horas de trabalho ao Cruzeiro. Então, é, é, e rapidinho o pessoal entendeu que aquilo era realmente uma, uma profissão e eu acho que graças a Deus, modéstia à parte, eu valorizei muito essa profissão aqui em Belo Horizonte, em Minas Gerais, porque antigamente nós tínhamos pessoas que faziam o papel, não por incompetência, mas pela cultura da coisa, né? E eu quando fui convidado em noventa e cinco e não quis ir, eu era o repórter setorista do Cruzeiro. Eu fiquei dois anos pra receber o convite pela segunda vez, eu sabia que eu ia receber, pela ligação que eu tinha com o Zezé. O que é que eu fiz? Eu fiquei dois anos trabalhando e analisando o que eu queria, o que a imprensa que cobriu o Cruzeiro queria. O Zezé articulou essa aí da sua pra lá agora? Não, não, teve nenhuma participação, nenhuma, nenhuma. Mas ele ficou feliz que você foi. Bom, não sei, viu? Não sei. Você não é amigo dele? Sou, sou amigo dele, sou amigo dele, mas quando você envolve situações políticas, eu não sei, ele pode ter um um pensamento. Mas se você tiver que defender, por exemplo, um lado dentro do clube lá. Não, eu não vou defender lado. Você não defende lado nenhum? Não, eu acho que você defender lado, na minha função, é você trabalhar contra o clube. Você tem que saber como transitar, como caminhar numa situação dessa. É, o Granata diz que tá uma coxa de retalhos lá dentro, cada um puxando pra um lado e por isso tá difícil. Agora, ô ô ô ô ô ô ô você falou que o seu papo com com o Wagner foi coisa de quinze minutos, né? É, como que você lidou com a questão das denúncias que o Cruzeiro tem, tem passado? Você se interessou em sentar lá, falar, não, quero entender o que que tá acontecendo, o Serginho esteve aqui na noventa e oito e falou que o Cruzeiro sabe que errou em algumas coisas, já tá trabalhando pra corrigir. Isso tudo foi de passado, isso tudo te preocupou? Não te preocupa mais? Não, preocupar, preocupar, não. A partir do momento que eu aceitei, eu já conhecia, é, através da imprensa e até de algumas pessoas que têm ligação no Cruzeiro, daquilo que lá acontecia, né? E nada melhor do que você tá acompanhando noticiário pela imprensa, porque mesmo que todo ele, é, não seja verdadeiro, não porque a imprensa tá mentindo, mas porque a informação vem mentirosa e naquele momento a informação vem de muita gente de dentro do clube, de gente que que tá trabalhando com, por exemplo, contra e que vai passando a notícia de qualquer maneira. A gente sabe que aquilo ali tem muita coisa que que não é verdadeira, né? E então eu já tinha conhecimento, eu já sabia o clima que iria enfrentar, mas hoje o Cruzeiro mudou muito em relação àquilo que estava acontecendo. Tá bem calmo, por enquanto tá bem calmo. É, é, todo mundo aguardando a apuração do Conselho Fiscal, né? Pra saber o que que vai, qual rumo vai ser tomado. Ô, Valdir, você, um, um, menos de um minuto, quarenta segundos pra eu te fazer uma pergunta. Você citou a questão do Latorre agora há pouco e uma coisa me deixou, é, é, curioso. A questão do Latorre, esse pagamento feito, é, fora do país e tal, você sentiu um, 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 que que tinha alguma coisa irregular nesse negócio do Latorre, isso te incomodou? Não, não. É, 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 era questão apenas de você fazer uma transação onde legalmente os impostos seriam diminuídos. Seriam menores. É. Por isso o pagamento feito lá. O pagamento feito lá, era uma compra. Você, transformou-se numa compra de um jogador pra que os efeitos fiscais fossem menores. Mas, mas, você há de convir comigo que é um negócio, é, é, que é um negócio sui gênero. Não me lembro de ter visto algo parecido no, no futebol. Ah, não, já teve muita coisa parecida. É, é, o problema é que era um volume que para um jogador como o Latorre realmente era incompatível, né? E na, na, na época do presidente Gilvan, o pagamento, os pagamentos não foram feitos, como deveriam ter feito. Então, a coisa foi acumulando. Aí, houve um. O que já era muito caro e absurdo, passou a ser. Absurdamente absurdo. Muito maior. É. Então, o, 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 quando houve a, o ingresso do, do, do procurador dele na justiça, aí a coisa foi ganhando nova dimensão e já foi no momento em que o Cruzeiro dava uma cambaleada financeira, que já foi antes dessa diretoria assumir e pronto. Aí, transformou-se no, no, no elefante. Valdir Barbosa conosco aqui, final, ponto final do nosso areiro, mas antes, só o nome do ganhador de par de ingressos para o jogo Cruzeiro e Atlético na próxima quinta-feira no Mineirão, na tela da live, Ademir Alves, final vinte e setenta e sete. Nossa produção vai entrar em contato. Valdir, eh, quarenta minutos, quarenta e cinco, é muito pouco. Sinta-se convidado, mas se você não sentir convidado, não aparecer sem convidar, a gente certamente vai te convidar pra uma próxima oportunidade. Sorte pra você no Cruzeiro e, e, e tomara, tomara que as coisas, eh, se alinhem lá, se bem que tá difícil, hein? Cê vai ter muito trabalho lá. É, mas esse trabalho, é um trabalho em conjunto, né? Porque a, a própria diretoria, o presidente Wagner, eh, o presidente do conselho Zezé Perrella, eh, todo mundo vai ter que se juntar, pra tentar uma recuperação de tudo isso aí.